Fala aí, estou indo lá para o Congresso Fora do Eixo esse ano, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que o Fora do Eixo é um dos acontecimentos culturais mais importantes que o Brasil está vivendo hoje e eu acho que tem expectativa que esse Congresso seja um momento de discussão da política cultural brasileira, das políticas públicas no Brasil, que acho que é um momento importante, onde o Brasil está definindo o futuro em várias áreas, na cultura também, e acho que o Congresso pode dar uma excelente contribuição crítica, de pensamento, de agregação de valor para essa agenda. Então a minha expectativa é enorme e por isso eu vou estar lá no Congresso Fora do Eixo.